Alô nação rubro negra, olha o Flamengo aí gente Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser É o maior prazer vê-lo brilhar Seja na terra, seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Na regata ele me mata, me maltrata Me arrebata de emoção, do coração Consagrado no gramado, sempre amado Mais cotado nos fatos, é o mais Jesus Eu teria um desgosto profundo Se faltasse um Flamengo no mundo Ele vibra, ele é fibra, multa vibra Já pesou, Flamengo até morrer Eu sou Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser É o meu maior prazer vê-lo brilhar Seja na terra, seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Vai Na regata ele me mata, me maltrata Me arrebata de emoção, do coração Consagrado no gramado, sempre amado Mais cotado nos fatos, é o mais Jesus Eu teria um desgosto profundo Se faltasse um Flamengo no mundo Ele vibra, ele é fibra, multa vibra Já pesou, Flamengo até morrer Eu sou Vai Flamengo Flamengo Balança a rede do adversário Vai Flamengo É comemorando o seu primeiro centenário Tá bonito demais Vai Flamengo Balança a rede do adversário Vai Flamengo É comemorando o seu primeiro centenário Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser É o maior prazer Vê-lo brilhar Seja na terra, seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Na regata ele me mata, me maltrata Me arrebata de emoção Do coração Consagrado No gramado Sempre amado Mais cotado Nos quatro Não há Jesus Eu teria um desgosto profundo Se faltasse um Flamengo no mundo Ele vibra, ele é fibra, multa vibra Já pesou, Flamengo até morrer Eu sou Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser É o meu maior prazer Vê-lo brilhar Seja na terra, seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo Uma vez Flamengo Flamengo até morrer Flamengo até morrer Eu sou Vai Flamengo Balança a rede do adversário Vai Flamengo É comemorando o seu primeiro centenário Tá bonito demais Vai Flamengo Balança a rede do adversário Vai Flamengo É comemorando o seu primeiro centenário Fui! É comemorato o seu primeiro centenário Obrigado.